Oi e aí pessoal com vocês o troféu alto aperfeiçoamento que é você ter todas as habilidades né no caso aqui pessoal seguinte a dica para esse troféu é o seguinte você vai ganhar ponto de habilidade ou pegando os livros né que foi espalhado no mapa fazendo missão principal e fazendo aquelas missões que tá dentro da vou mostrar aqui para vocês aqui que tá naquele quadro né então os contratos que você faz então a dica que é limpa todo o mapa né pegando todos os colecionáveis né também que é para troféu né no caso troféu explorador e fizeram o jogo zerar no jogo você vai ganhar ponto de habilidade não completando o que que você vai fazer vem aqui ó os contratos é fase de contrato independentemente qual contrato tem vai fazendo passa ele quando você compra completar uma série de contratos você vai estar ganhando um ponto de habilidade eu aqui ó eu só tinha zerado o game eu tinha completado todo o mapa né os coletários pegando tudo e tava faltando três pontos de habilidade tá então o que eu tive que fazer eu fiz mais algumas missões de contrato né você vai aqui ó na investigação em que o contrato né vai fazendo eles independente de qualquer vai fazendo 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 você vai ganhando um ponto de habilidade e aí enfim tá faltando somente esse aqui ó e com isso o troféu e também a minha platina a beleza pessoal valeu falou